Guiados por uma estrela, três reis partem por uma aposta. Guiados por uma estrela, três reis partem por uma aposta. Visitar o Deus nascido, que nos céus a terra adora. Embarcaram no Manaus, sem perder tempo nem hora. Aquilo é uma coisa fora de sério, é uma magia, é isso, tem uma magia a cada noite. Acho que é a palavra correta, magia. É muito engraçado e as pessoas admiram-se como é que nós não nos revoltamos com o barulho que fazem de noite acordados. E não, as pessoas aqui da OTA adoram o cantar dos reis, já nem podem passar-se a isso. Eu gostava, nós estávamos ainda por cima. Eles iam tarde e nós estávamos habituados a deitar-nos cedo e era uma festa ficar até àquela hora que eles vinham. Mas eu quando os ouço, eu estou a dormir e acordo e ouço aquele cantar, assim, à distância, no silêncio da noite, aquilo parece que tem uma magia. As minhas memórias mais antigas são as que nos levaram, presentemente, a dar continuidade ao cantar dos reis. Isto porquê? Porque os nossos antepassados, que pronto, já cá não estão, obviamente, começaram a pintar os reis e a cantar os reis em situações muito difíceis. Quer dizer, em que as pessoas acabavam o dia de trabalho agarrados à enxada e depois ainda se predispunham para ir cantar os reis. Com toda aquela fã, com toda aquela vontade, com todo aquele querer de fazer, cumprir essa tradição. Boas novas devimos dar à vida dos santos reis. Há uma coisa para nos dar, é favor que nos deis. Pois é! Pois é! Naqueles tempos, idos, em que eu, pequenino, adorava, perguntava sempre ao meu pai e à minha mãe se me não cantar os reis. E os reis, naquela altura, eram mais festejados do que é hoje uma passagem de ano. Era quase o Natal, lá se tinha que fazer os fritos, lá se tinha que ter o cálice sem dar aguardente. Que era isso, só que as pessoas, mais ou menos, comiam nessa noite e o dia. Boa ano! Tudo do melhor para vocês. Muito obrigado. Boas festas, boa ano. Eu deixo a mesa posta, já ajeito quando eles virem. Geralmente na minha casa comem a tangerinas ou clementinas, porque já estão tão enjoados e então nem vale a pena. É presunto, é assim umas coisinhas. Estes anos que estão aqui também são a recordação daqueles que assim pintavam os reis. Mas fizemos uma recolha ligeira em relação àquilo que era feito na altura. Porque até um primo meu, que era o pintor, na altura dos anos, há uns anos largos, ainda nos acompanhou. E ele fazia precisamente estas pinturas que estão aqui. Portanto, isto tudo indica que na verdade era assim que se fazia. Começando pela estrela que nós chamamos a estrela, que é esta bola que está aqui, com estas pintinhas por aqui a fora. Isto seria o rastro da luz que a estrela deixaria, aquela estrela que acompanhou os reis magos, até a cabana onde estava o menino Jesus. Este coração aqui com uma chave representa o seguinte, é uma casa onde exista nessa altura uma jovem e que esteja à espera que alguém vá abrir o coração. Esta chave representa precisamente isso, não é? Quando havia raparigas solteiras na casa, não é da estrela, punham um coração e uma chave, que era o coração fechado da rapariga. Este aqui, este coração, também com estas flores, mas este ainda é mais forte porque já foi atingido pela seta do copido, a seta do amor. Já está, já namora, já está possivelmente prestes a casar, pronto, já encontrou o seu futuro marido, encontrou o futuro que pretende para o resto da sua vida. Que às vezes não é bem assim, mas está bem. E aqui, pronto, é o Boas Festas 2015, Boas Festas 2016 e pronto, é isto. As cores, é como disse, foram cores que nos foram deixadas pelos nossos anos passados, que eram o encarnado e o azul. O pintor vai, é só um também, conforme nós vamos cantando, vai fazendo estas pinturas. Não são todas, como já disse, mas algumas são. Vai fazendo as pinturas. E claro, aqui está outro ponto engraçado, é que nós estamos lá dentro de casa já a comer e a beber, e temos que esperar para o pintor. E o pintor vem e a gente sempre... Pronto, já que estamos aqui, o Mário ainda não chegou, que é o pintor, que é o nosso pintor, é o Mário. O Mário ainda não chegou e pronto, e lá vem ele, por aí afora, e lá vamos comendo mais qualquer coisa. Amém! Obrigada! Obrigada! O meu avô também era apontador, também cantava aos reis. Eu tenho hoje 76 anos. Eu já não ouvi cantar o meu avô, o meu avô já não cantava aos reis antes. Era um tio, era um filho dele que cantava, que era o meu tio Velho. Isto deve ter, pelo menos, isto assim, pronto, também, grosso modo, sei lá, uns 80, 90 anos. Eu sempre me lembro disto. Sempre, quer dizer, não me lembro de não ver os reis. Havia pessoas que cantavam antigamente e lá tinham o seu papelinho com os versos. E foi daí que nós fomos buscar esta letra a pessoas que já antigamente tinham cantado aos reis. Onde nós cantamos sempre a oração completa é na primeira casa, que é lá embaixo, na aldeia. Depois, na Quinta da Ota, também, estão sempre lá à nossa espera, também cantamos a oração completa. E eles gostam de ouvir a oração completa. Também na Quinta do Espaço, onde está essa tal senhora, que é a Dona Teresinha Bioa, que está sempre à nossa espera, também cantamos a oração completa. Porque ela gosta de ouvir aquilo que a gente está a cantar bem ou estamos a cantar mal. Porque ela é uma atenta, é uma pessoa preocupada, que a gente tenha ali frases, palavras que não caibam bem. E então ela está sempre lá a ouvir-nos e a gente canta sempre a oração toda. Visitaram o Deus nascido, que nos céus a terra adora, embarcaram no Manau, sem perder tempo nem hora. Porém, quando Deus navega, no mar o vento assopra. Ele canta isto e depois os outros repetem. O grupo repete. Isto é cantado com as luzes apagadas no interior das casas e sem luz nenhuma cá fora. Não, ninguém acende a luz da rua, nem ninguém acende a luz da casa. As pessoas ouvem completamente isoladas de luz e lá dentro de casa sossegadinhos. E depois, quando nós acabamos de cantar, é que eles acendem as luzes e nos apresenta a mesa. Tinham assim uns chapéus ou uns carafuços. Antigamente até usavam barretes. Eles não queriam ser vistos. Não queriam ser vistos. Quer dizer, entreabriam as portas, mas não queriam ser vistos. As pessoas já sabem que aquela noite é para se cantar os reis. Sempre o Petromax, prepara-se o Petromax, as tintas, os pincéis e tudo isso, para se arrancar a começar a cantar os reis. Normalmente começamos aí pelas nove, nove e meia, ou mais tardar. Guiados por uma estrela, três reis partem por uma aposta. Guiados por uma estrela, três reis partem por uma aposta. Visitar o Deus nascido, que nos céus a terra adora. Embarcaram no Manau, sem perder tempo nem hora. Embarcaram no Manau, sem perder tempo nem hora. Porém, quando Deus navega, no mar o vento assopra. Gageiro que sobe a gávea, lá responde Deus da proa. Já se avista Belém, já se vê cidade toda. Já se avista Belém, já se vê cidade toda. Já o rei se veste de gala e a sua gente toda. Lá chegados ao palácio, onde estava o rei heróis. Logo lá lhe perguntaram se era perto de Belém. Mas o rei que não era bom, isto foi o que lhes disse. Que fossem sempre andando, o seu caminho seguissem. Os reis como eram santos, o seu caminho seguiram. Os reis como eram santos, o seu caminho seguiram. Ao chegarem a Belém, de admirados saem fora. Pondo o joelho em terra, ao menino Deus adoram. Dando graças ao menino, mil louvores à Senhora. Dando graças ao menino, mil louvores à Senhora. Logo ali lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Logo ali lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Incenso como divino e mirra como mortal. Boas novas lhes vimos dar à vinda dos santos reis. Boas novas lhes vimos dar à vinda dos santos reis. Se há uma coisa para nos dar, é o favor que nos deixe. Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.